Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Estou muito feliz hoje, quinta-feira, 9h15 da manhã, porque esse será mais um vídeo de oportunidade para você que pretende vir morar aqui no Canadá. Então, confere comigo, filhão. Música É isso, filhão, é isso, filhona. Ótimo dia para todos vocês. Quinta-feira, abençoada, né? A gente está sempre trazendo novidades para vocês aqui e mostrando em primeira mão as oportunidades. Esse canal é especialista no assunto job offer, você sabe disso. Centenas de seguidores já enviaram um direct para a gente falando, sobe a música, filhão, que a job offer está na mão. E essa vai ser mais uma grande chance para você conseguir uma oferta de trabalho e detalhe aí do Brasil, sem precisar de vir aqui no Canadá. Quer dar só um recadinho antes da gente entrar diretamente nesse assunto, tá? Se você não sabe por onde começar o seu projeto Canadá, se você está em dúvida, eu quero deixar a dica aqui da GoNorte, tá? A GoNorte é um escritório de imigração, né? Eles têm consultores credenciados e eles podem fazer um mapeamento. Eles vão fazer uma análise do seu perfil e ver a melhor opção para você, a sua família, os melhores programas, né? Qual a forma que você vai se encaixar para conseguir chegar aqui no Canadá. Eles também fazem aplicação do seu visto de estudo, seu visto de trabalho, seu visto de turista, né? Se você está vindo visitar alguém aqui no Canadá, seu processo provincial, sua aplicação para residência permanente, eles têm todo o know-how aí para te ajudar nesse processo, beleza? É só enviar um e-mail para canadabrasil.com, tranquilo? E já aproveita também e segue a gente lá no Instagram, canadabrasil__, segue a Claudinha também, que é a minha esposa, ela está sempre postando o dia-a-dia aqui do Canadá também, Clauda Amaral. Então bora lá sem mais delongas, porque eu estou bem animado com essa oportunidade aqui que vocês terão. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pá, pá, pá. A província canadense, tem uma província canadense que estará recrutando no Brasil em agosto, é isso mesmo. Essa província já teve aí algumas vezes. O primeiro recadinho que eu quero dar em relação aí para vocês ficarem bastante atentos, é que a última vez, encontrei até com inscritos no Walmart esses dias, e a pessoa falou para mim assim, filhão, quando a província, que é a nossa província, está de New Brunswick, New Brunswick foi uma província pioneira em estar fazendo esses eventos, mesmo durante esse problema de saúde que teve aí, New Brunswick liberou um portal, estava fazendo feiras online. Eu já compartilhei várias vezes aqui, né, que muitos brasileiros estão vindo para cá, a gente recebe pessoas no aeroporto praticamente todo mês, toda semana, mais de 300 famílias que nós recebemos nos últimos meses aí, e New Brunswick realmente gosta muito do trabalho, as empresas daqui gostam muito do trabalho dos brasileiros aí, a gente fica muito empolgado com isso, e fica muito orgulhoso de saber que a brasileirada chega aqui e enfia as caras mesmo, mostra o serviço, não faz corpo mole, e agora a província, ela vai estar indo mais uma vez, digamos assim, presencialmente em São Paulo para fazer esse evento de recrutamento. E essa família que eu encontrei no Walmart, elas falaram comigo assim, filhão, quando nós fizemos a inscrição lá para o evento que New Brunswick fez em São Paulo ano passado, quase um ano e meio atrás, fizemos o nosso cadastro, preenchemos todos os formulários, que eu vou compartilhar com vocês aqui o que vocês vão ter que fazer, e terminou aquilo aí, nós achamos que não ia dar em nada, passou alguns dias, a própria província entrou em contato com a gente, convidando a gente para aplicar para a residência permanente. E agora, dessa vez, a província, ela vai estar presencialmente aí, vai estar compartilhando, vai agendar as entrevistas já de forma antecipada. Então essa é uma grande oportunidade para você, vou compartilhar aqui a tela, eu vou deixar na descrição também desse vídeo o link certinho, tá? Para você poder fazer o seu cadastro, enviar a sua documentação, fazer o upload de todos os seus documentos. Bora lá, filhão! Não se perca nas oportunidades, porque essa pode ser a sua grande chance. Então eu vou entrar aqui, vou te mostrar aqui, vou deixar até o link de uma vez aqui nos comentários, tá? Então já está falando aqui que 2023 tem uma feira aberta online e nos dias 19, 20 e 21 de agosto terá esse evento presencial em São Paulo. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Sign Up para você ir para outra tela, tá? Vamos ver aqui. Clicou em Sign Up? Vamos lá. Você vai cair nessa tela aqui, ó. Se você não é inscrito, já aproveita, inscreva-se no canal, se já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Essa segunda... Deixa eu ver aqui, peraí. Essa... Achei. Aí você vai cair nessa tela aqui, tá? E nessa tela você vai preencher o seu primeiro nome, o seu último nome, o seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail e aqui, ó, selecione a data que você quer participar do evento pessoalmente, gente. Presencial. Você vai ter a chance de se vender para os recrutadores lá da província ou para as empresas que estiverem lá. Até não está claro que ainda se é apenas os representantes da província ou se é algum representante de empresa também. O que fala aqui é que aqui embaixo vai ter um item falando se você dá autorização para a província compartilhar, né, a sua documentação com os empregadores. É lógico que você vai dar, né? Se não é bobo nem nada. Aí está aqui, ó. Agosto, dia 19, agosto, dia 20, agosto, dia 21. Você vai escolher a sua data. Vamos colocar aqui dia 19. E aqui tem todas essas profissões que essa feira é para transporte e trade, ou seja, para quem trabalha na área de transporte e para quem tem alguma habilidade manual. Filhão, quais são as profissões? Tudo que está relacionado aqui, pessoal. Tem muita chance, tem muita oportunidade em vários campos de trabalho. Electrical and Electronic Engineers. Ah, filhão, mas eu sou engenheiro, mas a minha engenharia não é validada aí. Se a província, pessoal, está indo buscar esses profissionais aí, não esquenta a cabeça com isso, tá? Eles vão ter alguma forma de encaixar você, de depois você fazer sua validação, de você executar e aproveitar o seu know-how e a sua experiência aí nesse campo para ser útil em alguma empresa aqui na área de elétrica, na área de eletrônica, tá? Então, não se prenda isso. É a província que está indo recrutar nesses noques aí, tá? Então, só confia. Construction, estimator, você que faz orçamento em construção, faz levantamento de dados, de custo, né? De construção. Cozinheiros, bakers que trabalham em padaria, tá? Pessoas que trabalham com bebida, que serve bebida aí, Food and Beverage Service. Machinistas, que é torneiro mecânico, welder, que é soldador, carpenter, carpinteiro. Já postamos várias vagas aqui. É aquilo que a gente sempre fala. Construa o seu tripé que as oportunidades irão aparecer. Então, tá aí, ó. Foca no tripé, filhão. Heavy Dirt Equipment, mecânico de equipamentos pesados. Muita gente sempre pergunta, filhão, trabalho com refrigeração, com ar-condicionado. Tá aqui, ó. Aquecimento, refrigeração e ar-condicionado. Se você é technician, automotivo, né? Mecânico de automóveis, de caminhão, de ônibus. Autobody Collision. A gente tem seguidores que conseguiram vaga aqui como lanterneiro, né? Não sei como é que fala aí em outra região do Brasil. Você que conserta os carros batidos aí. Lá em Minas, a gente chama de lanterneiro. Concrete Finish, da área de construção. Pintor. Instalador Residencial. Instala janela, instala porta. Transport, Truck Drive. Você que é motorista de carreta, motorista de caminhão. Nesse caso aqui, não tá falando especificamente. Se você é motorista de caminhão, tem os requisitos, faça o seu registro aqui e vai seguir o passo a passo aqui, tá? Operador de equipamentos pesado, né? Máquina retroescavadeira, máquina colheitadeira de eucalipto. E outras profissões no geral aqui, da área de construção e ajudante, ó. Então, Other Trades Helpers and Labors. Ajudante de pedreiro, pedreiro, né? Tudo, drywall, tudo que você tiver experiência relacionada à construção civil, essa pode ser a sua oportunidade. Você vai vir aqui, vai selecionar o seu NOC. Eu até fiz um... Se eu fizer aqui de novo, não vai dar certo, tá? Eu fiz um exemplo aqui pra mim checar antes. Quantos anos de experiência você tem? Um ano, dois anos, três anos. Se você tem uma carteira de trabalho válida, uma carteira de motorista, perdão, válida, você vai colocar aqui que tem, tá? Ele vai te pedir alguns outros dados, você vai colocar que é do Brasil, não tem problema. Se você tem um perfil no X-Present, você vai colocar que não. Se você tiver, sim. Se você já tiver, você tem um número do portal aqui da província de New Brunswick, você vai falar que não. Se você não tiver, se você já tiver feito algum cadastro, você fala que sim. Vai marcar privacidade, vai colocar aqui entende aqui e vai marcar aqui embaixo que concorda com os termos e colocar salvar e ir para o próximo passo. Eu vou te mostrar agora o próximo passo que eu já fiz uma simulaçãozinha aqui, tá? Deixa eu voltar aqui agora pra gente ir lá no próximo passo. Então, isso aqui não tem erro, gente. É oportunidade mesmo, tá? Aqui, fechar essa daqui. Beleza. Aí, aqui em cima, ele vai te pedir se você tem high school, que é o segundo grau, ou se você tem acima, né? Você vai colocar que tem. Yes. Aí, ele vai te perguntar qual que é a sua formação. Você vai colocar se você fez só high school, se você fez um técnico mecânico, um técnico de contabilidade, igual no meu caso, eu fiz técnico de contabilidade. perguntar se você tem o ECA. Do you have a valid education credential? Isso aqui é a comprovação que você tem o segundo grau. É a parte do tripé que eu falo aqui desde o dia que abriu esse canal, dia 31 de dezembro de 2018. Canal pioneiro no assunto job offer. Então, quem acompanha, não tem porquê não estar com o tripé praticamente pronto. Aqui fala sobre experiência profissional, pelo menos um ano de experiência, tá? 1.560 horas. Nos últimos cinco anos, ó. Um ano de experiência nos últimos cinco anos. Aqui ele vai falar pra você enviar o seu resumê, pra você concordar, né, em a província compartilhar o seu resumê com os empregadores, e depois você vai salvar e ir pra próxima página também. Beleza? Então, assim, isso aqui é muito simples, é bem tranquilo de fazer. Aproveite, tá? Que você tem tempo ainda. Estamos no dia 26 de junho. Já faça o seu cadastro o mais rápido possível. Se você não tem o resumê, dá tempo de você preparar um resumê com qualidade, né? Porque o seu resumê, você vai ter a chance de estar se vendendo ali, de mandar o seu resumê e destacar as suas skills, as suas habilidades, pro empregador, falar assim, opa, esse cara aqui, eu não posso perder. Trabalha com isso, trabalha com isso. Já gerou esse e esse resultado. Então, galera, as oportunidades estão aí. Eu costumo falar, né, e volto a repetir. Esteja preparado. As coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão sendo flexibilizadas, né? Vimos aí recentemente o programa francês, né? O governo facilitou, fiz vídeo, vou deixar no finalzinho aqui pra você assistir. Se você não assistiu, você tem francês aí. Praticamente, um nível bem inicial aí. Você pode conseguir uma job offer sem precisar de LMIA, tá? Em qualquer lugar do Canadá, menos no Quebec. O Express Entry também vai trazer pessoas com habilidades específicas. Nunca teve tanta gente conseguindo job offer aqui no Canadá como nos últimos anos, tá? Então, se você acompanha a gente, né, você sabe disso e a gente não para de postar vagas de trabalho pra vocês e mostrar oportunidades. Beleza? Então é isso aí. Aproveita a oportunidade. Clique na descrição aqui desse vídeo porque tem um link pra você fazer a sua inscrição, né, e participar em agosto. E eu vou ficar aguardando você enviar mensagem pra mim falando, filhão, aquele dia que você postou sobre a feira de New Brunswick lá em São Paulo, entraram em contato comigo, fiz entrevista, sobe a música, filhão, que a job offer tá na mão. Tranquilo? É isso aí? Ótimo dia pra todos. Deus abençoe vocês. Siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Abraço!